Uma pessoa especial vai fazer parte da sua vida ainda essa semana. Presta atenção porque eu vou dar dois sinais para aumentar a tua fé. O primeiro sinal vai ser essa semana, que essa pessoa é de Deus para a sua vida, é que é uma pessoa que vai se aproximar de você e você vai perceber que ela tem muitas posses financeiras. É uma pessoa de condições financeiras. Não é uma pessoa que vem para querer recomeçar ou começar a vida com você, não. Ela já está com a vida estabilizada. Não é uma pessoa daí. É uma pessoa com a vida estabilizada e que quando ela começar a conversar com você, você vai perceber isso. Não é alguém que quer se aproveitar de você, mas é alguém que já tem uma vida estabilizada e Deus preparou essa pessoa para você e está preparando você para essa pessoa. O segundo sinal que é de Deus e vai ser ainda essa semana na tua vida, mas antes coloque seu nome aqui que eu quero orar por você. Você que crê, coloque seu nome aqui e segue esse vídeo para fazer parte das minhas correntes de orações e aperta no coração aqui, no like, para fortalecer. O segundo sinal que essa pessoa vai aparecer na sua vida e ela é de Deus é que quando ela chegar perto de você e começar a conversar com você, vai se abrir para você de uma forma extraordinária e você vai perceber que parece que você já se conhece há muito tempo. Por quê? Porque Deus vai criar uma conexão entre você e essa pessoa. É o grande sinal de Deus que Deus está colocando uma pessoa especial na sua vida. Já colocou seu nome? Coloque seu nome que eu quero orar para que essa palavra se confirme porque há felicidade de Deus para você.